Oi gente, eu sou a Liss Maria e eu sou a Raquel Maria e está comentando mais um vídeo do nosso canal As Marias, então roda a vinheta E no vídeo de hoje a gente está fazendo um piquenique de brinquedos A gente vai pegar a caixa de brinquedos lá que só tem carrinho tosquinho A Lassi não é a Maria que fica inventando mentira Foram lá na casa da minha mãe inventar mentira, falar que eu quebrei o celular delas Vocês são mentirosos, é mentira Vocês são ridículas, vocês são lá baixinha, não devem nem alcançar a câmera, devem ficar na ponta do pé Vocês são muito feias, Deus ouvi, ridículas Foram lá inventar mentira É mentira, tudo mentira Eu não quebrei o celular de ninguém Vocês estão mentindo, vocês são invejosos Eu não quebrei não Você que é invejosa Eu não quebrei o celular de vocês, ridículas Seu cabelo é ruim, Riquel Como que grava vídeo pro YouTube? Como que grava vídeo pro YouTube? O público deve se assustar com vocês Olha o cabelo de bombilho de vocês Olha só que isso daqui, ridículo Isso daí é ridículo Não, a gente gosta Não, não, vocês não gostam Isso daí é ridículo, vocês são mentiras Maldinha Ficam me inventando mentira lá pra minha mãe, vocês vão ver só Não, foi mentira Eu vou bater em vocês Se vocês continuarem me gravando igual eu tô gravando, eu vou bater em vocês Porque vocês estão mentindo e estão expondo a minha imagem E vocês vão apanhar Eu vou ir na casa de vocês de madrugada, eu vou quebrar tudo a casa de vocês Fiquem espertas, Maria Mas foi verdade Cabelo duro, você tem o cabelo duro Não para de me achar Cabelo de bombilho Cabelo de bombilho Cabelo de bombilho Dá pra ver o chão com o cabelo de vocês Para, eu vou jogar isso daí no chão Se você ficar atacando isso daí em mim Vocês sabem que eu não gosto Ridícula Ridícula A gente vai bater em vocês se vocês continuarem fazendo isso Gravando a gente E vocês parem de ir lá em casa, ficarem inventando desculpinhas pra minha mãe E vocês parem de ir na nossa casa Não vou parar, não vou parar, não vou parar Eu paro a hora que eu quiser Não sou birrenta, não sou birrenta Eu paro a hora que eu quiser de ir na casa de vocês A rua é pública A sua também Vocês não vão mais lá porque a minha mãe não acredita em uma palavra que vocês falam Que vocês são mentirosos Vocês são mentirosos Mas na rua sim E a gente pode ficar na frente da rua a hora que a gente quiser Vocês são mentirosos E a gente também Vocês são mentirosos, tem o cabelo ruim E a gente vai subir aqui que é menos perigoso É uma fome em vocês Vocês são ridículas Tomara que vocês se arrebentem daí também Só pra marizar E vocês caem no quebrem no dente Quebrem no marido Quebrem tudo O cabelo feio O que a gente faz? Vamos embora, vamos pra casa de vocês A gente quer ficar aqui, não quer vocês não Vocês estão infectando o lugar, vão embora Vamos ver o que fazer A gente já tá aqui A gente não quer ir embora não A gente acabou de chegar Vai, vai, antes que eu destrua tudo esse brinquedo de vocês Eu vou botar fogo Eu vou botar fogo Eu vou botar fogo Eu vou botar fogo Não, para, menina chata O perigo do Inquero, ela chocou Para vocês Para vocês aprenderem Ela quebrou Ela quebrou, né? Ela quebrou Para gravar Se postar esse vídeo Vai ver só Esse vídeo não vai ser postado E que ali, olha o que eu fiz Esse vídeo eu não quero que poste Esse vídeo não vai postar Eu não quero que poste, não E vão embora com a casa de vocês Porque senão a gente vai bater em vocês Gente, eu tô avisando que eu vou tacar esse daqui nela Posso tacar ele Eu não quero que poste esse vídeo Vão embora A gente vai postar sim Para vocês que vão ter muito mais horas Não vai postar, não vai postar Para sua mãe ver que é verdade Não vai postar, não vai postar Segura, senão ela vai Não vai postar, não vai postar Ai, vamos embora, vamos? É melhor, né? Vamos embora Podem ir embora, vão embora A próxima gente vai bater em vocês A ridícula Bojenta Olha que melhor a gente Nem sair mais na rua Meu Deus, gente Quebrou tudo seus brinquedos Quebrou tudo Olha o que ela fez com o seu novo Ela quebrou isso daqui Estourou? Não, só escapou da parra Ó, quebrou Ela quebrou a bolinha de sabão E isso daqui Não é muito fácil de fazer não Bolinha de sabão Tem um ingrediente Para abrir muito mais do que ela Quebrou a minha foto de novo Da minha Da minha Dentista Olha Agora a gente vai limpar Os vetóis, né? Para as batheiras Daquelas meninas Insuportáveis, né? Gente Eu vou arrumar aqui Muito bom Sorte que não rasgou, né? Se fosse que rasgada Eu ia lá na casa dela de novo Fazer ela comprar Dar o dinheiro na minha cara já Para comprar outro Para mim dá para a Simone Que é minha dentista Para a Simone Dar para mim de novo Ai, gente E segue a minha doutora Doutora! Minha dentista Doutora Semana Cruz É Clique aí no arroba Começou a tirar minha blusa E segue a nossa escola de inglês Rocks e Dinos Uma escola super boa Melhor de inglês que tem E eu já preciso de ter gente E eu já quase derrubei as coisas Olha para dar um Trauque, né? Sobre o crauque Ei, comilão! Para de comer, né? Eu vou pegar o ensaio Tá só? Olha, ficou lá agora Que tiraram as bactérias Gente, é porque a gente gosta Lava bem para não pegar Soqueteira de sangue É uma formigona que tem Uma bundona atrás E é muito bom comer Alice, eu comi manga verde Na água e comi a mão Ai, que delícia Happy birthday Drew Nossa, e você se aprendeu na inglês? Tá bom, já sai agora Não, tem que lavar mais Esse negócio Tá bom? Ai, que passa fome Fala doendo Tá falando de mim aí? Que? Tá falando de mim aí Olha, eles vão comer Um pouco, né? Que faz A dinheira E vim, já lavamos Isso, tira daí Ô, louca Molhou tudo Ô, passa fome Nossa, que menina desastrada Meu Deus do céu Pô, dá um pouco, hein Tá sujo ainda Então foi isso, né, gente Gente, o Rio é comilão, gente Vocês vão deixar assim? Então foi isso, né? Vocês vão deixar assim? Elas vão ajudar vocês, né? Não, eu vou fazer vingança, gente Vamos fazer vingança Então foi isso, né? E, gente, agora Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa ideias do que nós podemos fazer com ela Gente, agora eu vou relaxar um pouco, né? Então deixa o like Se inscreve no canal Gente, agora eu vou deixar Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Da notificação E é isso Tchau